Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, viemos falar sobre fundos imobiliários que estão considerados baratos e que pagam muitos dividendos. Mas, antes de mais nada, já dá aquele seu like esperto no vídeo, você fortalece o nosso canal. E você que caiu aqui de balão, venha, você é muito bem-vindo. E bem-vinda, já se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro dos outros vídeos. Eu sei que vocês gostam muito desse assunto, fundos imobiliários. E vamos falar aqui o primeiro fundo imobiliário, sem enrolação, que é ele, VILG11. Lembrando que eu sempre falo algo muito importante para você que está começando, meu amor. Não é recomendação de compra. A gente traz aqui fatos, argumentos para você estudar sobre o fundo. Mas, quando a gente fala em fundo imobiliário, é muito importante a gente saber se aquele fundo é de tijolo, se aquele fundo é de papel. Enfim, detalhes importantes para que você avalie na hora de colocar na sua carteira. Fundo VILG11 é um fundo do tipo tijolo. E ele está focado em galpões logísticos. Inclusive, os maiores clientes desse fundo são Ambev e Netshoes, que são dois bons inquilinos. Lembrando, fundo tem taxa de administração. Atenção aqui na taxa. Taxa de administração desse fundo anual de 0,95% ao ano. E lembrando, tem a taxa de performance. Carol, o que é taxa de performance? Se esse fundo ultrapassar a rentabilidade do que a gente chama ali de termômetro, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, se ultrapassar a rentabilidade do benchmark, você terá que pagar uma taxa de performance, que é de 20% do que superar IPCA, mais 6% ao ano. Agora, algo importante de se falar, e você investidor tem que tomar muito cuidado, esse fundo não tem o fundo garantidor de crédito. Não tem a cobertura do FGC. Agora, algo importante é saber, ele está com os imóveis bem posicionados? Onde ficam esses imóveis? Tem bastante ativo, tem bastante imóvel? Porque quanto mais imóvel, a chance de ter mais inquilinos é maior. Então, vamos saber como é posicionado esse fundo, os ativos e também por estado. Coloca aí pra mim na tela esse print, por favor. O que a gente vê? Que esse FII, ele tem 16 ativos em 7 estados diferentes. Olha aí o que a gente vê, né? Talo, tem ativo no Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, ele é um fundo, volta pra mim, é um fundo bem diversificado e está em importantes capitais. Agora, vamos falar um pouquinho de dados muito importantes desse fundo. Será que ele é bem negociado na Bolsa? Será que ele tem uma boa liquidez? Será que ele tem um bom patrimônio? Coloca na tela, por favor, essas informações. O fundo possui uma liquidez diária de 21.631, PVP está em 0,86, abaixo de 1, a gente fala que a cota está barata em relação ao valor patrimonial. Tem um patrimônio líquido de 1,7 bi, seu último rendimento foi de 0,70 e pagou um dividend yield de 8% aí nos últimos 12 meses. Agora, volta pra mim, o que a gente sempre comenta? Olha se o dividendo é recorrente. Por quê? Às vezes, e isso acontece muito, aquele fundo pagou um bom dividend yield mais em um ano. Será que no ano passado ele pagou? E agora, coloca na tela, olha só o que a gente vê nessa imagem. Esse fundo, ele paga sim um dividend yield recorrente. Então, volta pra cá. E agora, vamos ao nosso segundo fundo, que é o HGBS11. Esse fundo que é focado, também é um fundo de tijolo e é focado aí em shoppings centers. Mais uma vez, lembrando a taxa de administração do fundo de 0,60% ao ano e esse fundo não tem taxa de performance. Agora, esse fundo, ele é focado em shoppings que tem a região que tenha mais de 500 mil habitantes, ou seja, um fundo estratégico, escolhe bons shoppings que tenha bastante movimento em locais estratégicos. Coloca pra mim, por favor, olha o que a gente vê desse fundo. Tá aí na tela. Olha só, é um fundo que tem 17 ativos e presente em 5 estados. Olha só, a maior parte do fundo em São Paulo, os ativos em São Paulo. Tem Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina volta pra cá. Então, está focado num ramo que apanhou muito, que são os shoppings, mas que vão continuar sendo entretenimento. Esses fundos, na minha visão, não é recomendação, apanharam muito. E são fundos de tijolos que grandes analistas e grandes investidores, nesse momento, estão de olho. Agora sim, é importante de se avaliar os indicadores do fundo. Vamos ver, será que vale a pena os indicadores? Coloca aí na tela, por favor. Olha lá, liquidez diária de R$ 6.940, tá com PVP de 0,80, tem um patrimônio líquido de 2,2 bi. Seu último rendimento foi de 1,20 e pagou um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 6,28%. E volta pra mim, muito importante de saber, a gente está vendo aí na tela, ele também paga um dividend yield recorrente. Agora, antes de eu falar o terceiro fundo, fica aí, talvez você não conheça, nós vamos te dar um presente. Depende de você. O que a gente vai te dar? Um relatório. É gratuito, gratuito sobre 3 fundos imobiliários pra você investir agora, segundo recomendações de grandes especialistas. Então, meu amor, vai estudar, é gratuito. Tá aqui, clicou nesse link, primeiro link da descrição do vídeo, leia 3 fundos imobiliários pra você investir agora. E lembrando que é na faixa. Agora sim, vamos ao nosso terceiro fundo imobiliário, que é ele, SARI-11. SARI-11, que é um fundo imobiliário do tipo híbrido. E ele que tem aí, lajes, galpões logísticos, imóveis relacionados ao varejo e também data center. Lembrando, também tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano. E agora sim, a gente vai falar indicadores importantes, avalia aí com calma. Olha só o que a gente vê na tela. O fundo tem uma liquidez diária de 30.244, tá com PVP de 0,74, tem um patrimônio líquido de 913 mil, e o último rendimento foi de 0,62 e pagou um dividend yield de 10,21% nos últimos 12 meses. E o que a gente sempre fala, esse fundo paga dividend yield recorrente e eu quero fixar aqui, meu amor. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo pessoas investindo em fundo imobiliário, que de repente não conhecem, não sabem muito sobre a história do fundo, sobre a gestão, que tá pagando um bom dividend yield e a pessoa só olha isso. Ah, o dividend yield tá bem alto, eu vou comprar, vou... E de repente, esse fundo aí pagou um dividend yield naquele momento alto. Mas tem outras coisas pra avaliar, pra você escolher, pra você decidir que fundo que faz sentido você ter na sua carteira. E olha só o que a gente vê, ele paga, sim, dividend yield recorrente. E por hoje é só, meu amor. Agora eu quero saber, comenta aqui embaixo pra mim, você aí investe em algum desses fundos que a gente falou hoje? Coloca aqui embaixo comigo, compartilha comigo que eu quero saber. Você investe em algum desses fundos que a gente citou hoje aqui no vídeo? E vou deixar pra vocês também, aqui tem um card, top 5 fundos imobiliários que pagam bons dividendos. Saiu desse vídeo? Já vem pra cá e assiste, fica por dentro dos bons dividendos, que é algo que vocês gostam. Certo, meus amores? Por hoje é só. Um grande beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.